Tá muito... Nossa! Tá, e aí? Tá, vamos seguir a história. Já vimos que ele gosta de soco no ovo. Algum momento você começou a gostar dessa situação? Não. Tá, ufa. Até porque senão você tava lá, né? E aí? As vezes eu escutei mal. Vamos ver se a gente escutou a mesma coisa. Depois que ela deu um combo de socos... Tum, 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 ritmo... De soco no ovo dele, ele ficou excitado e pediu pra você chupar o seu cu. Hã? Meu Deus do céu. Deixa eu chupar o seu cu agora. E aí você? Não! Meu Deus do céu. Caralho, você é muito dono. Você é tipo um programa no limite da sua vida. Você aceita comer o ovo de carro? Eu vou, eu vou, eu vou. Quer saber? Você deixou, imagine... Tá, eu vou ser obrigado a perguntar essa informação. Você que mandou por dele que iria contar, eu vou querer detalhes. Você... Ele... Nossa! Cadê o homem da bíblia quando a gente mais precisa? Aí você ficou... Ficou em qual posição pra isso acontecer? Hã? De quatro... Você não ficou com medo de ele dar um socão no seu cu pra devolver? Arrancar... Duas pregas com direitaço... Arrancar... E aí ele, tá bom, ele... Meu Deus do céu... Aí ele pediu pra chupar seu cu, você deixou. E aí? Eu não sei pra onde vai, não sei pra onde vai. Não existe assim caminho, não existe nenhum algoritmo mais inteligente de todos, cruzando as informações, não consegue chegar pro próximo passo. Vai matar seu amigo por quê? Ele vai morrer? Ele vai morrer? Não, tem problema. Qualquer coisa, ela dá um soco no ovo dele e ele vai se ensinar. Ela é boa nisso. Todo mundo em volta! Abra espaço! Vai! E aí? Ele mordeu suas costas todas? Tá bom, mas daí... Do soco do cu pra mordido também? Se fosse num gradativo... Mas depois...